Música Arroz, sou com meninas 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 Porta aberta para tudo menino A boca precisa de lhe se passe Se vou chocar no street e botar de estrela Marroz, a mim que tempo possé Vou ficar a vontade, chilo, está em grande Para cada que mostra se toque Saber relaxar o carinho agressivo Se campo vim quinto e não choque Minhas niggas tudo não precisam de boa presença Cadê boa presença, na pedi boa sorri Bocele, vou deixar curtir com meninas Tudo está zancado, ninguém pode acordar No meio delas tipo júri Na trepa que elas toquei curi Misti mas, misti mas Minha vizinha fica mal Ei, de quarto para sala Não senti gritaria É bom de você que me sabe Ali pequena na souveniria Topa para tudo canto, grogo Hoje para a rebenta sem controle Pequena na grita, está bem bom Vizinha que manda aqui safada Arroz, sou com meninas Arroz, sou com meninas Arroz, sou com meninas Arroz, não mori com meninas Arroz, sou com meninas Arroz, sou com meninas Arroz, sou com meninas Arroz, não mori com meninas I like this, drop a PDBs I want to go wrong on your enemies Send in a boy like a cannibal I want to get out of my street for carnaval Framingueras barrado na me Falei na tuje comi Me pedido no tenka fide Rapaziada na coli pa me Fida distra no no peki respetar I want to cutica mucuna star Na liga landinia na liga rabinia I want to dormi na cordina Traficante de shorty Panyapaydi metadi e damas tamoli Ami katamoli Ntapurti na estredi ak ntamori Amo superstar Eramos turo con peta camisista Altar final da semana Vamos passar junto cu eале todo burros Entra final da semana Bonisas ca enchorraiай pero te ubanho os Bonisas permettamai e conto Amiguita laga e se conta Dias de semana Andastá com famílias Me fin tu mano gonna defer e Dias de semana andastá cu noral Me fin tu mano gonna defer e Dias de semana andastá cu noagra Me fin tu mano gonna defer e Dias de semana andastá cu ne g's I fin tu mano gonna defer e Arroz só com meninas Dizemana, desejo familia, me pide semana inadiferente Dizemana, desejo yo cita, me pide semana inadiferente Dizemana, desejo yo negra, me inadiferente Tente no voy, me trocaro, me voy Tente no voy